Meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Tô levantando agora, gente E... Essa noite foi um pouquinho complicada Vamos, ó O sol! Jesus! Tô acordando agora Essa noite eu passei mal, gente Eu comi ontem um salgadinho que me fez muito mal E... Acho que foi porque da gordura, sabe? E depois que eu comi aquele salgadinho Eu não comi mais nada Então, quando eu cheguei em casa Eu fui na casa da minha sogra Quando eu cheguei em casa, que eu fui deitar Eu comecei a... A rotar aquele negócio ruim, tipo de gordura Aí eu fui até o banheiro Quando eu cheguei no banheiro Bom, já era, né, gente? Então eu vomitei muito, 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 muito Fiquei tremendo Foi horrível Não foi uma sensação boa, né? Mas fazer o quê? Então, acordei agora Eu vou levantar Agora são oito e pouquinho da manhã Hoje tem várias coisas pra me fazer Eu tenho que lavar a roupa Lavar a vasilha Dar uma ajeitada na casa E depois eu vou ir pra casa da minha avó Que a gente vai começar a produzir Salgados pra congelar pro chá de bebê O que eu comi ontem, gente Não foi eu que fiz, tá bom? Eu comprei Então A gente vai começar a fazer os salgados E daqui a pouco eu vou pra lá Daqui a pouco depois do almoço No caso E é isso, gente Eu vou gravar meu dia pra vocês, tá? Aqui na minha cozinha Vou organizar aqui agora as vasilhas Eu vou lavar, né? Tá a baguncinha aqui, ó Aquelas que estão ali Eu vou guardar Vou limpar o meu fogão Porque tá sujo Já botei a roupa pra lavar E enquanto eu lavar Eu vou botar um misto pra fazer pra mim E vou comer Que eu tô com fome Então vamos lá Já tô limpando aqui o fogão Já limpei ele, na verdade Agora eu vou colocar a grade dele E vou fechá-lo Porque eu não vou comer hoje Almoçar Fogão fechado hoje, gente Pronto Colocar a garrafa de café aqui em cima E tá ótimo Agora eu vou lá Pegar as roupas do varal Vou tirar a roupa do tanquinho Lavar aqui as vasilhas, ó Tá lavadinho Já limpei a pia Colocar só as coisas no lugar Eu empilhei, né? Porque eu sou dessa Mas a pia tá limpinha E agora eu vou tirar Aqui as roupas Do tanquinho E vou estender Que é o uniforme de Isaac Quinta-feira Ontem eu esqueci de gravar Um pouco de coisa pra vocês Porque O nosso celular descarregou Ontem, gente O Joseph ganhou O nome do meu bebê Vai ser Joseph, tá, gente? Eu não sei se eu falei ainda Ele ganhou algumas coisinhas Da minha vizinha Porque ela também teve um menininho, né? Ele já tá com um aninho e pouco Se eu não me engano Ele até Minha vó até é madrinha dele, né? E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas Vem muita coisa boa, gente Tá tudo novinho as coisas Perfeito Vou mostrar agora Preparei tudinho Dobrei as coisinhas, ó Aqui são aqueles Macacõezinhos, gente, ó Que tem a perninha, sabe? Ó Eu acho uma gracinha Esses macacõezinhos Aí todos esses aqui, ó São desse tipo aqui Aí eu separei tudinho aqui Esse aqui, inclusive Parece que ele nunca foi usado Tá tão novo, hein? Ó E tem todos esses Aqui Esses aqui, ó São tudo body, gente Ó Body, 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 body Aqueles normalzinhos Aí veio Essa bermudinha jeans Ó Que gracinha, gente Eu fiquei apaixonada, né? Veio ela Veio essa outra bermudinha aqui Jeans Veio essa outra bermudinha aqui, gente Olha aqui a amorzinha E Veio essa daqui também Olha só Amor, Deus do céu, gente Isso é porque Que eu fico falhando com voz De criança Quando eu vou ver roupa de bebê Sou muito boba Veio duas calças, gente Calça Tipo de frio, né? Normalzinha Gente, eu não me importo De ganhar roupa usada Então não ligo pra isso Aí aqui veio Essa touca aqui Que eu falei Que é igual a do Chaves Ela abre bem aqui, ó Aí fica assim, ó Que é tipo a touquinha do Chaves E aqui são camisetas Tipo camisetinhas E blusinhas de manga Essa daqui é uma blusinha de manga No caso E eu separei tudinho aqui Que depois eu vou ajeitar As roupinhas dele E ele também ganhou sapatinhos Eu vou mostrar pra vocês Sapatinhos que veio Veio dentro da caixinha ainda, ó É porque eu tirei Pra eu não poder guardar Aqui no lugar da roupa Mas eu vou guardar essas caixinhas É... Olha só, gente Tá novinho esse sapatinho, olha Ele ganhou também Veio este Veio esse aqui também, ó Olha só que gracinha Este aqui também Veio esses assim Tipo meinho Veio este E também veio Esses dois chinelinhos, ó Olha que fofinho, gente Depois é só trocar Essa borrachinha aqui, ó Que é só costurar, né Trocar Eu também tenho Um outro chinelinho ali Que eu vou ter que fazer isso Porque ele ficou larguinho Pra dar direitinho No pezinho dele Mas se ele puxar O papai Isaac Ele vai ter um pezão Aí eu ganhei Isso tudo já, gente Nossa, tô muito feliz Que isso vai me ajudar Pra caramba Ganhei um sapatinho ontem Da chave de Isaac, ó Da tia Morgana Olha só Ui, coisa de cama Olha só, gente Que gracinha Esse sapatinho aqui Quando Isaac era criança Ele tinha um sapatinho Tipo esse E ela nem sabia E agora Joseph também tem Um sapatinho Igual o papai dele tinha E Vou mostrar pra vocês Na Folk de Ah, e também veio Essa calça aqui, gente Ó Essa calça aqui Olha só Que bonitinha Ela tem um elastiquinho Aqui em cima É igual uma calça Também que não é que tem Esse menino Tá muito tirado E também veio Uma calça jeans, gente Ó Tá novíssima Essa calça jeans Só que essa calça jeans Já foi outra pessoa Que deu Foi a menina Que trabalha lá Com o Isaac Que ela também Teve neném novo Então ela mandou Umas roupas pra mim Vou mostrar pra vocês As roupinhas Que ela mandou Mandou alguns bores Que eu já guardei aqui, ó Tem bores até lá atrás Ela mandou algumas roupinhas Aqui Que tá aqui E também tem umas roupinhas Aqui, ó Que ela também mandou Isso tudo aqui Foi ela que mandou Vem até essa faraldinha Aqui, ó Isso aqui é as coisinhas Que eu tô comprando Pro chá de bebê E tô guardando Aí agora eu vou guardar Todinho, né Porque tá limpinho Pra não pegar poeira E é isso, gente Tô muito feliz Então, tipo assim Eu Desse ano Tem muita gente aqui Que tá grávida também Que vai ganhando Nem próximo Ou depois de uns Dois meses de mim Então, né Nem perde roupa Muito rápido Essas pessoas que me deram Não se importam Que eu repasse Adiante Então, quando não tiver Cabendo no meu filho mais Eu vou tá passando Essas roupinhas adiante Entendeu Porque é bom A gente ajudar o próximo Às vezes a gente tá Com várias coisas Dentro da nossa casa Que tá ocupando espaço E a gente Às vezes Cria um certo tipo de Deixa eu Como é que eu posso falar Não quer desapegar Daquilo, sabe E tem tanta gente Que precisa Não é que eu tô Dizendo que eu preciso Sabe Mas eu tô dizendo Assim que Eu preciso também Mas eu tô dizendo Assim que tem gente Que precisa mais Do que eu E a gente Às vezes acaba Guardando coisas Não só roupa de criança Mas sim roupa de adulto E tal Então Se a gente pegasse Doasse essas coisas Pra quem precisa Realmente Que não vai jogar fora Que não vai fazer Pouco caso A gente Doasse Porque É Muita gente Mesmo Que não tem As coisas A gente acha Ah Que a gente pode Comprar Que não sei o que Mas tem tanta gente Que não pode Comprar É muito triste Sabe Então Eu fiquei muito feliz Quando eu até falei Nossa Que é tão bom Quando a gente recebe Assim o carinho Das pessoas Que Querem ajudar A gente Sabe Eu fico muito feliz Com isso Então Vamos ser mais Solidários Com as pessoas Porque Olá meninas Olá meninas Tudo bem com vocês Hoje eu estou indo Pro segundo workshop Na super E eu fui convidada Gente Meu primeiro evento Como digital influência Eu tô muito feliz E muito ansiosa Isaac vai comigo Está ali embaixo Porque Eu não tô podendo sair só Como vocês sabem E embora comigo Né gente Tá aqui Isaac Fala oi Bora lá galera Vamos andar esse negócio De ver que corre Eu já estou aqui No encontrinho Já até terminou Eu gravei algumas partes Pra vocês Aí agora As meninas Estão lojando ali Isaac tá aqui E o encontrinho Foi ali Eu vou ir ali Pra mostrar pra vocês Daqui a pouco Tá bom É Ia ficar muito fofinho Ia ficar muito fofinho No quartinho dele E tem muitos brinquedos Educativos aqui também E olha o que eu ganhei Gente De brinde Ganhei também Um vale de 50 reais Pra eu poder comprar Em joias E eu vou ver Com a moça Depois A gente tá olhando As coisinhas aqui Que eu vou levar Alguma coisa Pra Joseph E eu também tenho 5% de desconto Na loja Em compras Pra eu poder fazer Meninas Hoje é terça-feira Tô aqui em casa Né gente Minha casa tá Uma zona Tava lavando roupa agora Gente Aqui tá Tá bem frio De novo Ó Tá tudo uma bagunça ali Ontem veio gente aqui Pra minha casa Minha cunhada Com os filhos O meu cunhado Minha mãe também Tava aqui Então acumulou Bastante vasilha Pra me lavar hoje Aí eu tava lavando roupa Agora eu até lavei As roupas na mão Eu nem liguei O clank não Porque ia demorar mais Aí eu lavei tudo Na mão Rapidinho E E agora eu vou Lavar vasilha E limpar o fogão Tinha uma poção De vasilhas Com óleo Dentro do Do meu forno Aí eu tô tirando Agora pra me lavar Essas vasilhas Porque às vezes A gente enfeita alguma coisa Aí eu não gosto De deixar o óleo Quente em cima da pia Porque eu tenho medo De eu derrubar em mim E me machucar E me queimar Aí eu pego E vou enfiando Dentro do forno As panelas Com óleo Ó O tanto de óleo Que tem aqui Aí eu vou jogar Aqui fora agora E vou lavar Essas vasilhas todas Ó A pia tá Uma bagunça Vou limpar aqui E vou botar Pra filmar Pra vocês Tá bom? Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei bem baratinha. Comprei esse negócio aqui, ó. Que custou R$3,50, ó. Essa vasilhinha pra eu poder colocar as coisinhas dele. Tipo remedinhos, algodão, coisinhas assim. Aí eu comprei um Jota do nominho dele, vou pintar ainda. Comprei esses dois potinhos aqui, vou comprar mais um. E isso aqui também eu vou pintar. Ainda não sei se eu pinto de azul ou se eu pinto branquinho mesmo. Aí eu deixei aqui por enquanto. E a gaveta dele aqui tá com produtinhos de higiene, coisinhas assim. E aqui, gente, tá a sacola de roupinhas que ainda não vão dar nele, ó. Essa bolsona aqui, ó. Ainda está aqui. Aqui tem roupa pra eu engordar a minha. Aqui é uma mantida que eu comprei pra essa saída do hospital. Tá aqui. Depois eu mostro ela melhor pra vocês. E é isto, gente. Eu vou organizar meu quarto agora. Vou manter aqui bagunçada pra poder eu arrumar. Porque eu acordei, mas eu não organizei. Vou botar os uniformes aqui no berço. Porque eu lavei ontem lá na minha avó. Porque aqui tá frio e não ia secar. Logo. E os uniformes dele tem numeração, né? Então, não tinha como eu deixar sujo. E também não ia secar. Aí eu fui lá e lavei na máquina, né? E é isso. Vou organizar aqui o quarto. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Meninas, eu já organizei meu quarto. Agora eu vou varrer aqui a minha cozinha. E vou passar o mope aqui nela. Porque ontem eu limpei lá pra lá. Só que aí na hora a minha casa falou que tava indo pra cá. Aí eu não passei pra lá na cozinha. Porque é das crianças, não tem? Vai ficar molhado. E eles ia acabar caindo. Aí eu não limpei aqui, não. Aí agora eu vou limpar. Vou varrer aqui. E aí E aí E aí E aí